E agora Sabor da Terra Bom gente, nós estamos aqui na nossa cozinha oficial do Sabor da Terra, tô aqui com o Cleverton E ele vai preparar pra gente uma torta de maçã, é fácil de fazer né? É fácil de fazer, a massa é bem simples, tudo bate no liquidificador, rapidinho E aí recheio e maçã também é fácil? O recheio e maçã também é fácil Então tá, ele vai ensinar pra gente agora, qual que é o primeiro passo? Primeiro passo, vamos começar a quebrar os ovos Quatro ovos? Quatro ovos Uma xícara de leite Bem cheia né? Bem cheia Uma xícara de açúcar Açúcar cristal Aqui vai dar duas colheres de manteiga bem cheia Agora vamos tampar e bater Agora coloca a farinha Quanto que tem aí Cleverton? Duas xícaras Bem cheias Bem cheias Agora vamos juntar o pó royal Uma colher bem cheia Uma colher bem cheia E vamos ligar de novo, pra ele misturar Aqui já temos uma assadeira já untada Aí vamos despejar a massa Untada e enfarinhada né? Isso, untada e enfarinhada E agora? Agora vamos pôr a massa pra assar Quanto tempo? Trinta e cinco, quarenta minutos Até você ver que ela tá bem firminha Bom, agora é o creme né? Agora é o creme da torta Da torta Primeiro passo, leite condensado Duas caixas Duas caixinhas Três gemas Quatro colheres de amido de milho Uma colher bem cheia de manteiga Aqui eu vou misturar primeiro Pra dissolver a maisena Vai ficar melhor no leite condensado Agora um vidrinho de leite de coco E um copo de leite de vaca É só mexer bem e pôr no fogo Pra engrossar Isso E agora tem que mexer Mexer até ele engrossar Senão ele pega né? Na verdade ele engrossou Tá pronto Enquanto você vai mexendo Ei Rosa Vamos preparando a calda De laranja aqui Certo Então vai Um copo de suco de laranja Um copo grande né? De suco de laranja Isso Eu tô usando uma caneca grande Uma xícara de açúcar cristal E três colheres De maisena Três colheres bem cheias também Bem cheias também Dissolve tudo Aí vamos levar pro fogo Separe quatro maçãs Corte ao meio E fatia elas Coloca na água com limão Bom agora nós vamos montar a nossa torta A massa, o bolo já tá frio O creme tá quente né Cleber? Isso Nós vamos colocar por cima Agora vamos colocando as maçãs Agora vamos colocar a calda Quente ainda Porque depois ela esfria Ela fica firme Gente olha que bonito Tá pronta pra ir à geladeira né? Pronta aí na geladeira Quanto tempo Cleberton de gelar? Ela fica até mais gostosa ainda Você fazer hoje pra comer amanhã Comer amanhã Como nós não deixamos pronta Vai ser pra menos uma hora É mais ou menos uma hora Nós vamos deixar uma hora Pra gente poder experimentar gente Olha que coisa linda Muito bonito Cleberton Bonita né? Torta de maçã Olha só Meu Deus do céu Que delícia Gente A massa O recheio A maçã E por cima Esse creme de laranja né? Creme de laranja Muito bom A gente come com os olhos né? Come com os olhos O suco Nossa muito bom Boa né? Boa mesmo Nossa amei Adorei Cleberton E essa receita A gente já está lá No site da RIC Terminando o programa Acesse lá o site Que tem essa receita deliciosa Torta de maçã Cleberton Obrigado mais uma vez Obrigado você Por receber a gente aqui Por preparar essa delícia Tá ok? Obrigado Música Legenda Adriana Zanotto